Esses passos têm se dado por todos nós, com firmeza, mas também com muita alegria, com muito entusiasmo, com a luta pra todos vocês. A ver a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte, tira a onda inteiro. A ver a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte, tira a onda inteiro. A ver a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte, tira a onda inteiro. A ver a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte. A ver a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte. Sou resistência, ninguém solta a minha mão. Imperiano, destinado a própria sorte, no fio do bigode. Olívio é revolução, sou trabalhador, na Zona Norte. A ver a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte. A ver a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte. Ao ex-�ahere adjusted, desde hoje na Zona Norte. Olha a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte. Olha a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte. E a maior felicidade, esclarecidos de hoje na Zona Norte. Honrando sua gente, tem marcado o seu pão O galo despertou aos olhos de Jacir Vestindo uma garota, é hora de partir Madrugadas pelas lágrimas E a vida pela bênção de um marco Cederam no cabo da enxada A força de serpete aras Quando eu morri Que o velho Cassiano cai está Não há modaça que vai te calar O beijo de Amélia, encoraja a jornada Levante sua mulher a enxada Vai meu curi Que o velho Cassiano cai está Não há modaça que vai te calar O beijo de Amélia, encoraja a jornada Levante sua mulher a enxada Sem medo, vai a luta, companheiro E a falha de desespero Pobre quem não tem razão Enfrenta, enfrenta! Enfrenta a aliança do dinheiro Alô, Alamarita! O povo não te representarão Alô, Marcelinho! Ele não não representa não A cada passo A cada passo, a cada bebo, um mau passo Erro de sonhos, uma vez de boa pular Partilha anseio Acerta a ideia Alô, Mestre Chiquinho! Chega brincando com a obra de vida E na matriz a história da família O povo não te representarão Alô, meus compositores Com resistência e ninguém só O mulher da alma é maravilhosa Imperiano Destinado a própria sorte No filme do imóvel Olha que eu sou Trabalhador Da Zona Norte Sou resistência e ninguém só Tira a minha coroa Imperiano Destinado a própria sorte No filme do imóvel Olívio é Revolução Mais uma vez! Olívio é Revolução Olívio Lutra Império da Zona Norte te abraça Eu os guri, pai!